A polícia prende dois homens suspeitos de praticar dois assaltos na Baixada somente na manhã de hoje. Eles foram reconhecidos pelas vítimas. Veja. A dupla chegou à delegacia no centro de campos no início da tarde. Eles não tiveram as identidades reveladas. São suspeitos de praticarem dois assaltos na manhã de hoje na Baixada Campista. Após um cerco montado por policiais do DPO de Farol, os dois foram presos na localidade de Quixaba, em São João da Barra. Hoje, por volta de mais ou menos 9 horas da manhã, fomos acionados por uma vítima de roubo no Xexé. Ela encontrava-se transitando pelo bairro do Xexé, onde ela foi assaltada por dois elementos de uma motocicleta de cor preta com placa não identificada. E um dos elementos encontrava-se armados. Após fazer contato via rádio com a VTR do DPO do Açú e do DPO de Goitacazes, onde foi montado o cerco, onde logramos o êxito em apreendermos os dois acusados e com o material roubado. Com eles, a polícia militar apreendeu celulares roubados e também um revólver calibre .32 usado nos dois assaltos. Eles foram reconhecidos pelas vítimas e, segundo a polícia, podem também estar envolvidos em outros crimes na região nos últimos dias.